Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como você chamar uma pessoa ou loja, qualquer contato do seu WhatsApp sem adicionar o número da pessoa. É muito simples, eu utilizo este aplicativo aqui, que é muito fácil. Você instalou, ele já abre nessa tela principal aqui, ó. Digite o telefone da pessoa com quem deseja falar. O aplicativo é este daqui, ó. Você encontra no Play Store. Se chama Zap Sem Contato, ou Zap. A avaliação dele está como 4.6, ele é bem levinho. Então vamos lá. Olha só. Aqui já é o mais 55 porque é Brasil. Caso seja outro país, você muda aqui, país que você desejar. Então vamos deixar Brasil, porque o número é Brasil. Aqui você vai colocar o número que você deseja mandar a mensagem. Coloque primeiro o DDD. Após isso, você coloque o número. Após colocar o número, vou clicar em abrir conversa. Prontinho. Aqui abriu a conversa. Sem você adicionar a pessoa. É muito útil, principalmente para quem trabalha com vários números, vários contatos. E não quer salvar muitos contatos na sua agenda. É muito útil, principalmente para pessoas que trabalham com isso. No meu caso. E a sua agenda não fica super lotada com números desconhecidos. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Beijos, abraços. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Ixi, buguei. Você está ligado? Tempo. 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 . Tchau, tchau.